O mulungu, ele é uma planta que possui na sua estrutura princípios ativos que têm efeito ansiolítico, efeitos calmantes, relaxantes, depressores do sistema nervoso central. O que isso significa? Significa que pessoas que sofrem com ansiedade mental, com aquele barulho na cabeça, que têm vontade de desligar o botãozinho, que gostariam de parar de pensar por alguns segundos, pessoas que estão enfrentando momentos de estresse muito grande, vão se beneficiar muito utilizando essa planta. Mas eu faço um alerta para vocês. Pessoas que utilizam ansiolíticos, eu não recomendo o uso do mulungu dessa forma como eu acabei de mostrar, porque pode acontecer interação medicamentosa, ok? Então é preciso um pouco de cuidado. Com alguns antidepressivos também pode acontecer alguma interação medicamentosa em algumas pessoas. É preciso muito cuidado. Se você usa ansiolítico, não consuma o mulungu em tintura e nem em chá, na verdade, tá bom? Se você não utiliza ansiolíticos, você pode utilizar sem problema. Matheus, alguma pessoa pode ter reação alérgica ao mulungu? Gente, vocês precisam entender uma coisa. O mulungu é uma planta segura, tá? Ele não é considerado seguro para se utilizar, ele não deve ser utilizado durante a gestação. Principalmente nos primeiros meses da gestação. Mas, para pessoas que não... Mulheres que não são gestantes, não há estudos mostrando uma toxicidade dessa planta. Ele é seguro para o nosso consumo. Todavia, vocês precisam compreender que todas as plantas podem causar algum tipo de efeito colateral. Todas. Não efeito colateral, mas uma reação alérgica, porque a pessoa pode ter sensibilidade a alguma substância daquela planta. Então, existe pessoas que podem ter algum processo alérgico com o mulungu. Só que eu vou ser bem sincero para vocês. Não existe estudos mostrando que isso aconteceu. E eu não conheço ninguém que teve problemas com o mulungu até hoje, desde os dias que eu trabalho. Talvez a cada 10 mil pessoas, uma pode desenvolver um problema. E isso não é só com o mulungu, é com qualquer planta. Qualquer planta, assim como qualquer fruta, qualquer alimento. Tem pessoas que têm alergia ao sol, alergia à areia. Cada organismo é um organismo diferente. E você só vai saber utilizando. Tá bem? Então, vamos deixar isso bem claro, porque é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. O mulungu, ele é um poderoso ansiolítico, podendo controlar, reduzir até mesmo a 80% da ansiedade de uma pessoa pessoal. Tá bem? Então, é uma planta maravilhosa para esses casos de ansiedade, de síndrome do pensamento acelerado, de inquietação mental, de agitação mental, de estresse, inclusive no uso para crianças. Crianças de 4 anos, 3 anos, 5 anos, 6, 7, 8, 10, podem usar. Tá bom? Vai ser só diferente a dosagem que essas crianças vão estar utilizando. E aí 3 2 3